Por quê? Qual a definição de lançamento? É um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Bom, esse procedimento não ocorre na passagem da aduana, principalmente, acho que é inquestionável em casos de canal verde, mesmo canal amarelo, isso não ocorre. E mesmo no canal vermelho, não é efetuado um procedimento administrativo completo nos termos do artigo 142 do CTN. Então, no desembaraço aduaneiro, não são realizados nenhum daqueles atos. Não é verificado, não é definida a matéria tributável, não é calculado o tributo, se aceita a declaração do importador e se libera a mercadoria. E aí eu faço um paralelo com o artigo 150 do CTN, lançamento por homologação, que é um sistema que aplicava vários tributos que incidem tanto na importação como incidem no âmbito interno. Ou seja, é um ato pelo qual ou a autoridade expressamente, expressamente homologa o pagamento, ou, passado o prazo de cinco anos, ocorre a homologação tácita. Então, quando um produto é nacional, sobre ele incide IPI, PIS, COFINS, a autoridade fiscal tem um prazo de cinco anos para verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e propor a aplicação da penalidade cabível. Ela pode examinar uma classificação de IPI, por exemplo, feita do produto nacional. Durante esse prazo, se discordar da classificação que foi feita, haverá uma autuação para o produto nacional. Agora, para o produto importado, esse prazo é o momento do desembaraço, para realizar os mesmos procedimentos, para verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo, propor a aplicação da penalidade. E, após esse momento, ou seja, cruzou a aduana, ocorreu a liberação da mercadoria, somente casos de erro de fato ou de fraude. Produto nacional, produto importado, mesmas incidências. Mas essa distinção... E aí eu coletei na internet, a gente vai ter a oportunidade de ver ao vivo. Aqui nós temos um navio, todos esses containers. Isso, um navio chegando. Eu pergunto se é possível, se é viável essa interpretação, essa distinção de tratamento. Que, nesses casos aqui, todos aqueles procedimentos teriam que ser adotados na hora ou dentro daquele prazo. Se foi falado que os documentos chegam em até cinco dias, seria o prazo para a liberação da mercadoria. Ao passo que... produto nacional, cinco anos. E produto importado na hora. não me parece que seja uma interpretação razoável e aplicável. E eu confesso que, tendo trabalhado alguns anos com direito do comércio internacional, sempre o que eu acompanhei, no período que eu estive me dedicando mais a essa área de regulação no comércio nacional, em vários países, aplicando normas que procuram, de uma maneira ou outra, favorecer o produto nacional em detrimento dos importados. E isso, normalmente, é o objeto de discussão em direito do comércio internacional. E aí, aqui, nosso legislador seria tão diferente, ele daria um tratamento mais privilegiado para os produtos importados do que para o produto nacional. não estou defendendo que seja aplicado na discriminação, mas será que o legislador brasileiro, quando fez essas normas, ele estava pensando em dar essa distinção de tratamento? O Código Tributário Nacional é da mesma época que o Decreto-Lei 3766. Então, para um produto nacional, existe o lançamento por homologação no prazo de cinco anos, e quando os mesmos tributos incidem sobre um produto importado, teria que ser decidido na hora e depois, só naquelas circunstâncias do artigo 149, eu realmente não consigo me convencer dessa interpretação.